Música As atletas já entrando, teremos três séries dessa prova dos 100 metros livre. Na raia 1 a Júlia Barroso do Círculo Militar de Curitiba, na raia 2 a Carolina Reda da Ativa Esporte Total, na raia 3 a Maria Júlia Barroso do Círculo Militar, na raia 4 a Carolina Júlia Reda da Ativa Esporte Total, a Marina Heloísa Souza do Santa Mônica, na raia 6 a Vitória Leão do Curitiba, no 7 a Giovana Favarini do Círculo Militar de Curitiba, e isso na raia 8 a Júlia Midori do Círculo Militar de São Paulo. Música Vamos acompanhar o Adriano, enquanto a competição da primeira série vai acontecendo, o Adriano Gomes conversou com o Murilo Amatuzzi, vamos ouvir. Música Segunda série, raia 0, Marina de Souza Medeiros, Grêmio Náutico União, raia 1, Emily Alves Rosolém, A Pancha Pecó, raia 2, Lara Elize Rojas, a Pancha Pecó, raia 3, Marina Artigas, Curitibano, raia 4, Isabela Lemos, Curitibano, raia 5, Georgia Mauis, Curitibano, Obrigado Adriano Gomes pela entrevista com o menino Murilo Amatuzzi, ouro nos 200 metros, medley e as meninas na água aí da primeira série dos 100 metros livre, petizum feminino. E raia 9, Manuela Silva, complexo aquático. Mais uma vez estamos aqui, ele que foi lá participar da cerimônia de abertura, o Ricardo Prado, que é o nosso comentarista, convidado especial aqui para essa terceira etapa no sábado. Boa tarde mais uma vez, Ricardo. Boa tarde, vamos lá. Animado aí para assistir essa garotada performando. Torcer aí pelos nossos atletas. Estava comentando aqui no ar, ao vivo, na cerimônia de abertura, que nós tínhamos ali enfileirados três dos grandes nomes da natação brasileira, dois de uma mesma geração e o Eduardo já mais jovem, mas três dos grandes nomes da natação. É muito legal participar de um evento como esse e ver essa presença tão legal e é um incentivo para essa garotada aí. Foi bacana sim. Duas pessoas muito especiais ali, o Eduardo e o Renato. Na segunda série teremos na raia 0 a Marina Medeiros do União, na raia 1 a Emily Rosolém da APAM Chapecó, na raia 2 a Lara Rojas também da APAM Chapecó, na raia 3 a Marina Artigas do Clube Curitibano, na raia 4 a Isabela Fleisch-Frescher do Clube Curitibano, na raia 5 a Georgia Mauês do Clube Curitibano, na raia 6 a Manu Skain do Santa Mônica, na raia 7 a Alice Vasconcelos do Clube Curitibano, na raia 8 a Isabela Saber do Clube Curitibano e na raia 9 a Manuela Silva do Complexo Aquático. Esta é a segunda série dos 100 metros livre. Eu faço assim. Olha que prova bonita vai acontecendo. a gente acompanha ali as atletas do Clube Curitibano, uma atrás da outra ali. Primeira colocada, segunda colocada, terceira colocada, as três do Clube Curitibano. A menina da raia 5, que é a Georgia Mauês, vai mandando muito bem ali, chegando em primeiro, na raia 5. Georgia 1,1572 aqui, de acordo com o cronômetro. A vencedora da segunda série, Georgia Secato Mauês, petis 1, 100 metros livre, feminino. Na terceira série, raia 0 a Manuela Soares do Clube Curitibano, na raia 1 a Ana Kelleri do Cataratas Natação, na raia 2 a Emily Serentini do União, na raia 3 a Luísa Prazeres do Complexo Aquático, na raia 4 a Manuela Beckert do Joinville Natação, na raia 5 a Júlia Babiuki da Ativa Esporte Total, na raia 6 a Giovanna Aita do Santa Mônica, na raia 7 a Marina Schmidt do Curitibano, na raia 8 a Amanda Machado também do Clube Curitibano, e na raia 9 a Carolina Parigoldo de Souza, também no Clube Curitibano Série 3. Terceira série. Prova essa de 100 metros, nado livre, duas piscinas, aqui nessa piscina de 50 metros, piscina olímpica, prova onde o Brasil tem muita tradição, especialmente no masculino, até hoje o recorde mundial é do brasileiro César Cielo, nessa prova. E a Manuela Beckert vai muito bem, né? Aqui também, na raia 7, temos aí a Marina também nadando bem. O tempo da Manuela de inscrição é 1,8 e 2, é um tempo bem abaixo das demais, e ela demonstra ali que ela realmente está bem à frente ali, faltando pouco mais de 25 metros. Vai liderando a Manuela Beckert do Joinville Natação, na raia 4, nessa prova de 100 metros livre, no Petiz 1. Vem bem ali a raia 1, Ana Carolina Guilheri, do Cataratas Natação. Manuela Beckert. Essa foi a prova dos 100 metros livre, a 45ª prova do Festival Sul Brasileiro Mirim Petiz. Essa prova para os nascidos em 2007, no Feminino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho